O marinheiro foi quem começou melhor e deu trabalho ao goleiro Diego. Mesmo assim, a equipe de Itajaí não conseguia finalizar. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Betinho apareceu para abrir o placar para o Havaí. No fim do primeiro tempo, ele surge novamente e não dá chances para Rodolfo defender. Betinho marca e faz 2 a 0 para o Leão da Ilha. Na segunda etapa da partida, já mais próximo dos 3 pontos, outra chance de o Havaí ampliar o placar. Márcio Careca comete pênalti em cima de Marquinhos. Betinho cobrou, mas Rodolfo defendeu e foi aí que o jogo começou a virar. A torcida empurrou o Marcílio Dias, que foi para cima. Fabiano Silva descontou e fez 2 a 1. Na sequência, o camisa 11 do marinheiro Clebinho é derrubado por Eduardo Neto. Chuenke cobra e deixa tudo igual no gigante das avenidas. Para concretizar a virada do Marcílio, Léo Franco cruza para o atacante Chuenke cabecear. E não deu outra. Marcílio Dias 3, Havaí 2. Nós tivemos a oportunidade de matar o jogo. A partir do momento que nós não matamos o jogo, deu um ânimo para que o Marcílio Dias pudesse reagir. E agora já é passado. Acho que nós temos que já focar o Ibirama aí. E aí...